Apoio Lojas G, a gigante do seu lar, MSCAP, acompanhe os sorteios ao vivo na sua TVCHD. Vão Janelo, aqui os seus sonhos ganham um novo lar. Mundo das Tintas, o nome forte em tintas. E Sete Farma, sinônimo de economia e qualidade. Povo de Três Lagoas, sejam todos bem-vindos ao programa mais amado e mais aclamado do município. É o TVC Agora, ao vivo na sua TVCHD, canal 13.1. Ao vivo na Cultura FM, 106.5. Bom dia, Mari Verdam. Bom dia, Israel Espíndola. Como você está? Bem. Que bom, fico muito feliz. Bem quente. Bem quente. Deus te defende. Bom dia também para a nossa audiência que nos acompanha nesta quarta-feira, 27 de setembro. Olha aí, tendo um tchauzinho. Nossa, se agosto foi assim, setembro então? Pois é. E não é de costume, né? Geralmente agosto demora a passar. E esse ano eu fechei o olho e abri, acabou. Eu praticamente não vi setembro. Né? Se é a expressão. Passou correndo assim, ó. Passou. 27. 27 de setembro. E olha, vamos aos destaques do programa de hoje. CI do Novo Oeste não teve aula hoje por falta de abastecimento de água. Olha isso. Que coisa, hein? Pois é. Hoje tem TVC na rua e por conta do calor a coleta de lixo foi alterada. Mas tem morador reclamando que o lixo não foi recolhido desde segunda-feira. Daqui a pouco vamos saber que bairro é este. E quem chega com o seu destaque é o repórter Sidney Cardoso. Olá para você que acompanha o TVC Agora. O Detran informou dados de emissões de CNHs e os motivos de devoluções à agência de Três Lagoas. Se você quer saber mais desse assunto, fica aí que já já eu te explico. Olha aí, hoje é dia de papo reto também, né? Nós temos uma entrevista com o presidente da Associação Comercial de Três Lagoas, que neste ano completa 97 anos. Olha aí, que bacana, hein? E vamos aos destaques do repórter Emerson William. Bom dia. Olá, bom dia Mari, bom dia Israel, bom dia para você que acompanha o TVC Agora. Olha só, infelizmente o número de casos de violência sexual contra crianças e adolescentes aumentou no ano de 2023 aqui em Três Lagoas. Já já eu trago mais informações sobre esse assunto. Tá certo, muito obrigada Emerson. E no TVC Agora desta quarta-feira você vai conferir a declaração do prefeito Ângelo Guerreiro sobre um empréstimo de 120 milhões de reais. E ao vivo, direto das ruas de Três Lagos, um acidente envolvendo um pintor na fiação de alta tensão lá no centro de Três Lagos. Daqui a pouco o Alfredo Neto já chega com esta informação. Esse acidente aconteceu há poucos. Daqui a pouco, então, o Alfredo traz todos os detalhes deste acidente que aconteceu lá na rua Eumano Soares. Mari. Certo, Israel. E olha só, você aí do outro lado da telinha, você que nos acompanha pelas nossas lives no Facebook ou até mesmo pelo portal RCN67, pela Cultura FM, né, 106,5. Participa aqui com a gente, manda sua mensagem, interage conosco, né, pode mandar uma mensagem também no nosso WhatsApp, que é o 3509-7500. Eu, Israel Espíndola e toda a nossa equipe estamos aqui prontos para te atender e responder aí as suas mensagens. Facebook.com, JP News, Facebook.com, Cultura TVC. Exato. Por lá, curtir, comentar, compartilhar à vontade, contar para a gente qual bairro que você está nos assistindo. Será que o bairro do pessoal está sem água ainda? Comenta aqui, comenta aqui no nosso Facebook. Será que está sem energia? Como foi a noite aí na sua casa? Teve energia? Comenta lá no nosso Facebook também. Ah, Mari, eu não tenho Facebook, Israel. Calorão, calorão e ainda sem água e sem energia elétrica, hein? Pois é. O que nós podemos fazer? O que nós podemos dizer diante desta situação? Cobrar. Você estava me dizendo das pessoas que não têm Facebook? Exato. Se você não tem Facebook, interaja com a gente no WhatsApp 3509-7500. Não tem jeito, não tem como. Tem todos os lugares aqui para você interagir com a gente. Viu? Ah, e tem mensagem, viu, senhor Ivaê? Tem mensagem porque ontem nós tivemos um aniversariante, mandou vídeo para nós, aniversariante. Tem a foto do Edenir também recebendo R$50,00 que ele ganhou na promoção Grupo RCN Paga Meu Boleto. Ele comentou no Facebook, veio à tarde retirar a sua grana, tem a fotinha dele lá. Daqui a pouco a gente vai mostrar todo esse pessoal aí que participa conosco pelo WhatsApp. Exato. E por falar em promoção, hoje nós temos entrega de prêmios. Olha aí, Mari. Temos entrega de prêmios. Grupo RCN Paga o seu boleto. Paga o meu também, do Israel. Paga. Estou vendo que pagou. Olha o cabelo da luta bonito. Você viu? Você gostou? É que eu falo, né, meu amigo? É que eu digo, viu, meu amigo? É a tal da permuta? Não, é parceria, entendeu? Parceria. Parceria. Atenção, você que tem um pet shop e quer fazer uma parceria com esse animalzinho de grande porte, estou aberto também. Banho e tosa? Opa! Ó! Na faixa? Olha, e esse cabelo aqui, você sabe que é de Karina Meneghelli, porém hoje... Coloca as cifras aí, ó. Porém hoje quem cuidou dele foi o Lucas, meu amigo. Um beijo pra você, muito obrigada, May, viu? Eu vou te falar, essa vida colorida de Mário e Verdã, vou te contar, viu? Cada coisa... A nossa audiência merece. Você acha que eu vou vir aqui igual eu acordo? Pra nossa audiência, eles vão desligar a TV. Não posso, um leão assim, ó. Muito bem, dona Mário Guida, é isso que tá. Muito bem, senhoras e senhores, então está no ar o programa da Família Três Lagoense. TVC, agora. TVC, agora. Quinzena do Cliente, é na onde? É aqui na Loja G. Diversos produtos em ofertas pra você levar pra casa. Confira. Conjunto 10 potes de plaz de R$19,99 por apenas R$12,99 cada. Balança de cozinha eletrônica 10 quilos de R$29,99 por apenas R$19,99 cada. Conjunto de mantimento 5 potes quadrados San Remo de R$69,99 por apenas R$49,99. E não para por aí não, viu? Tem também travesseiro sensação de um mande de R$19,99 por apenas R$12,99. Lixeira pedal preta 13,5 litros San Remo de R$49,99 por apenas R$29,99. Sexto telado retangular azul claro ou branco 46,5 litros San Remo de R$74,99 por apenas R$49,99. Lembrando que as suas compras você pode dividir em até 12 vezes nos cartões sem juro. É a Loja G, a gigante do seu lar. No supermercado Bom Vizinho, o atendimento é rápido, eficiente e os produtos e serviços são de qualidade comprovada. Aqui você encontra variedade de produtos, preços justos e claro, ofertas diárias. Carnes, frutas, legumes e verduras fresquinhos com um ambiente agradável de compra. Loja 1, Rua Yamaguti Canquite, 1557, no São João. Loja 2, Rua Coronel Cacildo Arantes, 875, no Paranapungá. E Loja 3, na Avenida Filinto Miller, 1427, Interlagos. A Verde Flora Floricultura e Paisagismo agora está de cara nova, com amplo e moderno espaço, conforto, sofisticação e muitas novidades. São diversas opções de flores, arranjos naturais, vasos decorativos, mudas nativas, frutíferas e ornamentais. Tem também gramas e tudo o que você precisa para o seu jardim e paisagismo. Conheça a Nova Verde Flora, Avenida Codoaldo Garcia, 2063. Telefone ao 67-2104-1494. Venha conferir! Você quer dar uma cara nova para o seu ambiente, residência ou trabalho? Então você precisa conhecer o Mundo das Tintas. As melhores marcas, atendimento personalizado, referência em qualidade e preço, só no Mundo das Tintas. Não perca tempo, venha para o Mundo das Tintas. Avenida Rosário Congro, 2543. Mundo das Tintas, o nome forte em tintas. Ligue, faça seu orçamento, 35220498 ou WhatsApp 99977-2557. Agora tá na hora, deve ser agora. Tá na hora da previsão do tempo. DBC agora. Mínima de 26 graus e máxima de 40 graus são as temperaturas para hoje, aqui nesta quarta-feira, em Três Lagoas. Gente, o tempo continua quente, né? O tempo continua seco. E olha, cuide da saúde, cuide de você, beba bastante água, porque tá complicado. Eu tava até conversando aqui com o Israel agora, porque, olha, não tem como. O carro fica no sol, a gente, sabe, passa mal aquele mormaço. Então cuida bastante da sua saúde nesse tempo, porque tá complicado. Vamos agora ver imagens aqui de Três Lagoas, né, feita pelo nosso cinegrafista Max Silva. Olha, imagens hoje de manhã, algumas nuvens, né, pelo céu, em algumas áreas aqui de Três Lagoas. Hoje era cinco e meia da manhã, já estávamos na casa dos 26 graus, né, aqui. Então, já começamos o dia quente. E olha só, tem probabilidade de chuva. É mínima? É, mas tá de pé, viu? Hoje e amanhã, uma chuvinha prevista aqui para algumas áreas de Três Lagoas. Então vamos aguardar e pedir, né, pra São Pedro mandar, então, uma chuva calma, porque a gente fica muito preocupado diante, né, dessa quentura, desse calorzão. Então vamos conferir quais serão as temperaturas para amanhã, quinta-feira, aqui em Três Lagoas e nas demais cidades aqui da região leste. Lembrando, gente, que esse calor não tá só no Mato Grosso do Sul, né, tá numa boa parte aí do país. Então, muita gente preocupada com esse calor. Três Lagoas, então, amanhã, mínima de 22 graus e máxima de 37. Brasilândia, mínima de 22, máxima de 37 também. Água clara, mínima de 25, máxima de 39 graus. Em Aparecida do Tabuado, vamos saber como que fica o tempo por lá, mínima de 26, máxima de 38. Paranaíba, mínima de 25, máxima de 38 também. E Inocência, mínima de 25 e máxima de 37 graus. Pois é, Israel Espíndola, vamos aguentar aí esse calor, né, tomara que venha essa chuva. Pois é, Mari Verdão, impressionante que alguns municípios da região sul do estado amanheceu hoje com uma neblina, garoa e temperaturas na casa de 16 graus. Frio hoje de manhã em Ponta Porã. Outros municípios, Iguatemi, já tinha um frio lá e chovendo, né? Mas Três Lagoas não é todo mundo, então a gente continua aqui com esse calorão, inclusive com temperaturas acima dos 39 graus. E essa onda de calor tem reclamado muita gente, né, reclamando a falta de água em diversos bairros. Falta de água, falta de energia elétrica. E hoje, a Secretaria Municipal de Educação e Cultura informou que devido à falta de abastecimento de água no Novo Oeste 2, o Centro de Educação Infantil CI do bairro teve as aulas suspensas nesta quarta-feira. De acordo com a Secretaria Municipal de Educação, a previsão é que as aulas sejam retomadas normalmente nesta quinta-feira, dia 28 de setembro. Haja vista que a empresa de saneamento de esgoto de Mato Grosso do Sul, Sarnesul, informou que até o final do dia de hoje deve ser restabelecido o fornecimento de água na região. Impressionante! Que coisa, hein? Bom, agora vamos direto para as ruas de Três Lagoas, na região central, onde está o Alfredo Neto, porque há poucos aconteceu um acidente envolvendo um pintor aqui em Três Lagoas. O Alfredo já está no ponto aí, meu direto, está aqui. Bom dia, o Alfredo Neto, muito calor aí fora, meu amigo. E conta para a gente aí desse acidente que aconteceu há poucos aí no centro de Três Lagoas. Olá, Israel, bom dia para você, trabalho para todos que nos acompanham no TVC agora. Muito calor, estou sendo iludido pelo termômetro celular, marcando 36, não acredito nesses 36 graus. A sensação térmica é que o calor está bem maior. Mas foi pior essa sensação, é para um trabalhador, Israel, homem de 46 anos, que acabou se acidentando com a rede elétrica após tentar fazer a pintura de uma fachada de um escritório na rua Eumano Soares, no centro de Três Lagoas, agora há pouco. Ele que estava fazendo a pintura da fachada, acabou escorando o mastro com que ele segurava o rolo para fazer a pintura dessa fachada na rede elétrica, que tem ali seus 127 volts, mas a amperagem é superior aos 50 que é liberado nas residências. Muito mais potente do que isso, esse homem acabou sofrendo um desmaio, por pouco não caiu do telhado desse prédio. Ele ficou desacordado até a chegada do corpo de bombeiros, que conseguiu imobilizá-lo, colocá-lo em uma urna para fazer a remoção dele do telhado desse barracão, aonde ele foi entregue para o SAMU, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, aonde ele recebeu os primeiros atendimentos médicos ainda no local. Ele recuperou os sentidos, acordou, conseguiu conversar com a médica do SAMU, que fez os primeiros atendimentos a ele e, posteriormente, ele foi levado às pressas para o hospital auxiliadora com queimaduras pelo corpo de segundo e terceiro graus, mas, felizmente, ele estava consciente, estava orientado e estava sendo atendido no pronto-socorro do hospital. A hora que eu cheguei, conversei com os socorristas do SAMU. De acordo com as informações repassadas pelos mesmos que atenderam, junto com o corpo de bombeiros, o homem tem 46 anos, ele teria tentado fazer a pintura da fachada, não percebido que o mastro que segurava o rolo, que é de alumínio, estaria muito próximo da rede elétrica, acabou recebendo essa descarga e desmaiando. Por pouco, ele não caiu do telhado, não estava ali com o talabarte, com o sinto para poder fazer esta segurança e acabou ficando debruço no parapeito do telhado. Um fato que chamou a atenção de todos que passavam pela área central e ficavam abismados com a situação. Mas, felizmente, após o susto, agora a recuperação dolorosa, porque as queimaduras foram graves, foram sérias, esse trabalhador vai precisar aí de um tempo para poder voltar ao trabalho por conta das queimaduras provocadas por conta desse acidente elétrico. Israel. Tá certo, Alfredo Neto. Obrigado pela sua participação, trazendo a informação deste acidente que aconteceu lá na rua Eumano Soares, no centro. E já serve também de alerta para os trabalhadores que precisam fazer aí esse tipo de serviço, pintura, encanamento, cuidado com a rede de alta tensão. Graças a Deus, hein, Alfredo, que esse homem aí está bem, apenas desmaiou. Alfredo, daqui a pouco você volta. Meu amigo, agora você faz o seguinte, vai para uma sombra, toma uma água, daqui a pouco você volta com as ocorrências policiais, tá? Sai desse calorão aí para não passar mal também. Muito bem, tá certo. Tem as imagens ainda, diretor? Pode colocar na tela. Oi, isso tá aí, as imagens então. Pode encher a tela, por favor? As imagens, né, dos socorristas do 5º Grupamento do Corpo de Bombeiros que fez aí o atendimento. Quando nós recebemos essas mensagens, já diziam que ele tinha morrido. Aí está a vítima. Gente, vamos chamar atenção. Volta lá, diretor, volta lá, desculpa lá. Eu preciso chamar atenção para os profissionais que trabalham nesse tipo. O traje, né, precisa ter o EPI, que são de proteção individual, né, capacete, luva. Eu sei que está calor, está o calor exorbitante, calorão. Mas o trabalhador precisa usar os EPIs até para que se evite um acidente. Gente, ele desmaiou. Muita gente dizia que ele tinha morrido, mas graças a Deus ele está consciente, como o Alfredo mesmo disse, né, está consciente, foi socorrido pelo 5º Grupamento do Corpo de Bombeiros, juntamente com o pessoal do SAMU e passa bem, ainda bem, viu? Graças a Deus. Muito bem, ponto final. Vamos agora para Campo Grande, direto dos estúdios da CBN, porque hoje vamos falar de economia criativa, porque tem um encontro hoje regional em Campo Grande, nesta quarta-feira. Eu converso com ele, senhor Gerson Wassoff, direto dos estúdios da CBN. Bom dia, meu amigo. Bom dia para vocês, El, bom dia para todos aí de Três Lagoas também. Como você disse, o assunto de hoje é economia criativa, ainda um setor ainda pouco conhecido aqui em Mato Grosso do Sul, tá? Mas nessa quarta-feira foi realizado, então, um encontro regional da economia criativa aqui em Campo Grande, lá no auditório do SEBRAE. O evento, ele é aberto a toda a população, o público-alvo são secretários municipais e colaboradores da área de turismo, cultura, esporte e meio ambiente, e também quem faz parte dessa chamada economia criativa em Mato Grosso do Sul, como artistas, artesãos, realizadores de eventos, de feiras, designers e profissionais da gastronomia e, entre muitos outros, profissionais. Por lá, eu conversei também com especialistas, El, para entender um pouquinho mais da economia criativa. De acordo com eles, tudo que faz parte de um novo empreendimento, ligado à cultura, ligado à gastronomia regional, ligado também à música, então, tudo ligado à cultura faz parte da economia criativa. Então, artesãos, desde artesãos até costureiros, então, tudo passa um pouquinho pela economia criativa. Esse evento de hoje, o Encontro Regional, ele faz parte de uma série de encontros que estão sendo realizados por todas as regiões aqui do Estado e que, a partir dessas discussões sobre a potencialidade da economia criativa, seja criando ou também incentivando cada vez mais essa economia, a partir dessa discussão vai ser criado o Plano MS Criativo. Ele se trata de uma lei, uma legislação, então, para regularizar todos esses empreendedores da economia criativa como profissionais desse setor. Isso está sendo muito esperado por eles. Eu até conversei com alguns empresários que estão por lá e eles disseram que estão esperando, então, essa oportunidade de serem regularizados. Então, ter lá na carteira deles como empresários, como fazendo parte, então, da economia criativa, vai ser uma discussão já há bastante tempo, sendo feita aqui no Estado, e que agora, então, pode ser feita, então, essa legislação. Depois de finalizar esses encontros regionais que estão sendo feitos em todo o Estado, o último foi na Viaraí, agora em Capo Grande, ainda tem alguns encontros para serem feitos. Todas as proposições serão debatidas aqui na capital de novo, no dia 5 de dezembro. Então, lá no final do ano, será feito o encontro estadual. Então, estão sendo feitos os encontros municipais, encontros estaduais no final do ano, então, data que será formalizado certinho o plano e isso será, então, levado posteriormente para a Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, a nossa Casa de Leis aqui do Estado. Então, eles estão, primeiramente, discutindo, entendendo como é a economia criativa de cada região, se numa região a culinária é o mais forte, tem mais empresários da culinária, se em outras são artesãos, se em outras são costureiros. Então, eles estão entendendo, primeiro, quem faz parte dessa economia criativa em cada município, então, será feita uma legislação a partir da discussão lá na Assembleia Legislativa. Israel. Está certo, Sr. Gerson. Muito obrigado pela sua participação. Amanhã você volta aí, trazendo mais notícias e informações do que acontece na nossa querida capital morena. Muito bom. Obrigado, viu? Ótima tarde de trabalho para você. Valeu. Bom trabalho para vocês aí em Três Lagos também. Muito bem, tá? Então, Sr. Gerson Assou, falando direto de Campo Grande. Agora, vamos falar de um problema que muita gente passa, inclusive, este apresentador também teve que enfrentar. É o problema de endereços aqui em Três Lagos, que continua, só para você ter uma ideia, mais de 250 CNHs voltam para o Detran porque os carteiros não encontram os endereços corretos para a entrega. Acompanhe a reportagem do Sidney Cardoso. Deixar de receber um documento por não estar em casa ou por falta de alguma informação de cadastro, essa é uma situação mais comum do que se imagina em Três Lagos. Um exemplo é, ao renovar ou tirar a primeira carteira nacional de habilitação, a CNH, o Departamento Estadual de Trânsito, o Detran, oferece o serviço de entrega do documento, através dos correios, na residência do condutor, na área urbana. Porém, nem sempre a entrega chega ao destinatário e o documento acaba voltando para as unidades dos correios e depois para a agência do Detran, aqui em Três Lagoas. Em Três Lagoas, o Detran de Mato Grosso do Sul entrega em média de 1.200 CNHs por mês e cerca de 250 são devolvidas ao Detran por não recebimento pelo condutor. Os principais motivos dessas devoluções são pela ausência do condutor na residência, por endereço desatualizado e também pelo uso mais ativo da CNH digital. Só em um único dia, a agência do Detran de Três Lagoas já recebeu a devolução de 60 CNHs. Apesar da praticidade do uso da Carteira Nacional de Habilitação Digital, é importante também ter em mãos o documento físico, como explica a gerente. Porque ele é um documento de identificação, um documento de identificação atualizado, aceito todo o território nacional. Nós temos em média entregues 1.222 CNHs todos os meses, porém, por falta de atualização, por não ter ninguém no momento da entrega na residência, tem devolvido, tem tido devolução de em média 250 CNHs ao Detran. Outros problemas também dificultam a entrega da CNH na residência do condutor, como endereço insuficiente e ruas com falta de identificação e duplicidade de nomes, como aponta o diretor de tributação. Alguns bairros têm, porque eles estão com o nome de origem das ruas e o Correio não fornece CEP para esses nomes. E nós temos também um projeto, junto com a Câmara Municipal, de inicialmente 43 ruas já estar fazendo a mudança desses nomes para estar enviando aos Correios para eles designarem os CEPs. Para depois a gente começar o outro projeto, de ruas com o mesmo segmento, com dois nomes, enfim, várias outras coisas que a gente tem que trabalhar e é um trabalho constante, ele não para. Atualizar os dados cadastrais é de forma rápida e simples pela internet. Bem facinho, através das nossas plataformas digitais no ícone Habilitação, Alteração de Endereço. Aí, para retirar sua habilitação, é só você ir até esta agência do Detran e apresentar um documento de identificação. Ele pode estar retirando no Detran Sede, que fica localizado no Shopping Três Lagoas, no horário das 8 às 17 horas, sem intervalo. Caso você não possa ir até a agência do Detran retirar sua habilitação, outra pessoa pode retirar por você via procuração. Pois é, quem não passou por esse problema, eu vou te contar, viu? Dores de cabeça. Você coloca no site do Detran o seu endereço certinho, com CEP, com número, mas você precisa ir lá na sede do Detran para retirar sua CMH. Que coisa, viu? Agora, nossa, eu estou até enferrujado, viu, Dona Mari Verdão? Quanto tempo nós não recebíamos visita aqui? Oh, meu Deus do céu. É meu. É seu nada. Por dois minutos. É seu nada, Dona Mari. Bom dia, meninas. Bom dia. Por favor, o seu nome? Mariane. E o seu? Thaís. Thaís, a Thaís é lá da Dindin Culinária Asiática. Exatamente, inclusive depois eu vou até conversar com ela ali, sabe? Olha a permuta, olha. Gente, o que esse ser humano gosta é de um sushi. É? É, e lá é do Dindin. É? Você não gosta não? Não posso comentar. Eu prefiro não comentar. Vamos lá. Israel Espíndola, olha só. 100. Não, é só para você olhar. Tá, olha. 200. Olha. 300. Tudo isso? 400. Não acredito. 400 reais todinho da Mariane, que pode pegar a Mariane, é todo seu. Mariane. Que foi lá no Dindin, comprou, se deliciou, preencheu o nosso QR Code e concorreu e levou 400 reais. Quando foi? Você se lembra da data? A data certinha eu não sei não, porque eu sempre vou na Gigi. Sempre vai? Sim. E o que você come lá? Ah, de tudo. De tudo? Adoro o sushi. Diz que o sushi mend lá é muito bom. Olha aí. Olha. E aí você preencheu de boa ou falou, não, alguém te orientou? Ah, eu vi lá, né? Aí eu perguntei, né? Sobre o que seria e eles falaram e quis me cadastrar. Eu e minha família. Quando você soube? É. Quando você soube que você foi sorteada? Ah, eles me avisaram, né? Me ligaram. Só que aí eu tava pra viajar. É? É. Aí eu perguntei, né, se podia ser na outra semana e falaram que sim. Aí eu vim hoje. Ficou feliz? Ficou feliz? Ai, demais. Ficou feliz. Não, assim, só por perguntar, vai aqui, né? Ficou feliz. Dia 27 de setembro, o salário já foi quase no primeiro dia útil que caiu. O salário nem cai, só pra 400 reais, me desce. Não, esse daí não é meu. O que é felicidade com isso aqui? Esse não é meu. Ah, você não tinha que ter. Esse é da Thaís, lá do Gindim. Obrigada, gente. Por quê? Porque quem atende também ganha. É, Thaís? Olha aí. Thaís, ficou feliz também? Ou muito. Final de semana tá chegando, né? É. Viu? Thaís, faz aí o merchan da Gindim Culinária Asiática. Para as pessoas que ainda não conhecem, para as pessoas que não gostam da comida asiática. Sim. Gente, meu nome é Thaís. Eu sou gerente do Gindim Comida Asiática. E eu e minha família, a gente aguarda vocês lá, para vocês experimentarem nossa comida, tá? E a gente ficou muito feliz da Mariane ter ganhado. E a gente espera ver você mais lá, com a sua família, tá bom? Agora que ela tem R$400, né? Agora que ela tem R$400, né? Agora que ela tem R$400, né? Dá para gastar mais lá, né? Ela tem R$400 para ir lá no Gindim. Agora tem dinheiro para gastar bastante do Gindim. Eu agradeço muito a RCN por tudo, viu, gente? Thaís, vocês estão no shopping aqui de Três Lagoas. Três Lagoas. Eu sei. Pode lá. A gente está aguardando vocês lá também. Eu vou lá. É que engraçado. Aqui, né? Fica folhando, assim, né? Mas quando nós estamos lá com pessoas comuns... Porque nós somos. Aí, atende, tá bom atendimento. Não estou falando que é bom atendimento, mas atende, né? Vamos lá agora. Agora? Usa o seu talento. Não, eu estava aqui tentando falar com ela e você estava me julgando. Não, não estou julgando, não. Não estou julgando. Até porque, Thaís, se você me convida, eu tenho que arrastar ele para ir comigo. Thaís, ela vai fazer... Como que é que você faz? Reels? Reels. Reels? É. Ai, que chique, viu? Thaís, eu quero agradecer você. Mariane também, né? Mariane também, parabéns. É, eu tenho que agradecer a vocês. Confiado na nossa promoção. Agradeço você também por ter ido no Gingim, tá bom? Eu também agradeço você por ter ido lá. E principalmente... E vou montar, hein? Hoje mesmo. É, e principalmente por ter acreditado na promoção do Grupo RC1. Assim como a Gingim também acreditou, apostou e está aí fazendo sucesso da culinária asiática aqui em Três Lagos. E agora o Gingim está crescendo, está unificado. A gente acabou de estrear o Croaçonho, Três Lagos. Croaçonho, olha aí. Olha aí, tá vendo o departamento comercial, ó? Croaçonho, onde é onde? Gosto. Vai ser do lado do Gingim. Do lado mesmo, né? Do lado, do ladinho, colado. E eu? Agora, e aí? A gente aguarda todo mundo lá também. A inauguração foi essa semana aí que passou. A gente aguarda todo mundo lá, tá bom? Que bacana, chegou a sua hora de pagar um Croaçonho pra mim. O que você acha? Olha aqui. Ó. Viu-se isso? Viu-se isso? 11 horas e 31 minutos, meu amigo. Pra você, assim como eu, que está acordado desde as 5 da manhã, apenas com aquele cafezinho preto, vem a dona Thaís falar de culinária asiática, vem falar de Croaçonho. Cafézinho. Isso é assunto pra ensinar, meu amigo. É, né? Você que está aí já almoçando. Já almoçou. Mas a gente que está com o lado... O buchinho aqui nas costas. Verdade, amigo. Ó, Din Din, culinária asiática lá no shopping aí de Três Lagos, com a nova loja também do Croaçonho. Isso. E também já está participando do grupo, né? Isso, vai começar agora. Olha, eu faço igual a minha amiga aqui, ó. Foi lá, Mariane, comeu, fez o QR Code, preencheu ali certinho os dados. Então, levando pra casa 400 reais. Já sabe o que vai usar? Independente de ir lá gastar os outros. Hoje você vai lá? Ah, hoje tem que comer com o ginjinho na Croaçonho, né? Viu? Viu? E o resto do dinheiro, você já sabe o que vai fazer? Gastar lá também. Essa é das minhas, entendeu? Olha, Mariverdão fazendo escola. Dinheiro é pra gastar, entendeu? Essa é das minhas, gosto disso. A Mariverdão fazendo escola, muito bem. Mas tá certo, você ganhou, o dinheiro é seu, faça um bom. Desse dinheiro, tá bom? Qual que é o bairro que você mora? Eu moro no bairro Eldorado. Eldorado. Um abraço pra todos do Eldorado, tá? Olha, faça igual a Mari, participe, né? Isso mesmo. Acredite. Acredite. E boa sorte. E ó, lembrando que a nossa promoção está rolando. Você que quer participar, compre nas empresas parceiras. E você, de repente, empresário, empreendedor, quer participar também, que junto com a gente, procura o grupo RCN, dá um alô que a gente manda um executivo de venda aí visitar você. Viu? Muito bem. Meninas, muito obrigado. Eu te agradeço. Eu te agradeço. Sucesso. E a próxima, viu? Até a próxima. A gente me aguarda vocês pro Ação e também, viu? Pode deixar. Muito obrigada. Você tá me olhando preocupado, né? Tô olhando pra você, viu? Ela falou, viu? Eu tô aqui olhando. Confirma? Você tá vendo. Confirma? Tá confirmado. Então tá bom. Daqui a pouco a gente chega lá. Obrigada, viu? Obrigada. Meninas, pode sair por aí. Obrigada. Tchau, tchau. Muito bem, Dona Mari Verda. Nós já temos onde almoçar. Por favor, volta no seu lugarzinho. Não se empolga muito não. Calma. Calma, calma. Nossa, Israel. Você não deixa nem eu ficar comemorando. Não, eu fico feliz. Din Din Culinária Asiática no Shopping. Participa do grupo RCN. Paga o boleto. Aí você vai se deliciar com a culinária asiática. E ainda pode ganhar 400 reais. 400 reais? E outras lojas também, né? Várias lojas. Ótica. Salgado. Postos de abastecimento. Enfim. Pizzaria. Muito bem. Participe. Isso aí. E por falar, já que estamos falando de comércio, no próximo bloco tem uma entrevista com o presidente da Associação Comercial aqui de Três Lagoas, que está completando 97 anos. É, o presidente Diego Barbosa está aqui, já já a gente vai conversar com ele sobre para que serve a associação, quais as ações que ela tem realizado aqui em Três Lagoas. Não sai daí, não. Já, já. Quem ama, cuida. Por isso, nós da Farmácia Sete Farmas cuidamos de você. Peça já seu cartão Sete Farmas e tem até cinco dias para pagar. Entregamos em toda a cidade pelo WhatsApp na sua tela. Farmácia Sete Farmas. Sinônimo de economia e qualidade. Você quer dar uma cara nova para o seu ambiente, residência ou trabalho? Então você precisa conhecer o Mundo das Tintas. As melhores marcas. Atendimento personalizado. Referência em qualidade e preço. Só no Mundo das Tintas. Não perca tempo. Venha para o Mundo das Tintas. Avenida Rosário Congro 2543. Mundo das Tintas. O nome forte em tintas. Ligue e faça seu orçamento. 35220498. Ou o WhatsApp 999772557. Para um casal, uma família, uma pessoa sozinha, um adulto, acho que é um sonho de todo mundo, né? Eu quero uma casa que eu saio daqui e esteja mais completa. Eu quero uma casa que eu tenha mais conforto, eu não preciso mexer com construção. E aí ele falou, então vamos procurar. Falei, vamos. Aí eu falei assim, tem uma placa ali na rua de trás e vou marcar e vou visitar. Vamos visitar. Muito obrigado mesmo. Tchau. Tchau. No supermercado Bom Vizinho, o atendimento é rápido, eficiente e os produtos e serviços são de qualidade comprovada. Aqui você encontra variedade de produtos, preços justos e claro, ofertas diárias, carnes, frutas, legumes e verduras fresquinhos com um ambiente agradável de compra. Loja 1, rua Yamagutkan Kit, 1557, no São João. Loja 2, rua Coronel Cacil do Arantes, 875, no Paranapungá. E loja 3, na Avenida Filinto Miller, 1427, Interlagos. Quinzena do cliente é aqui na Loja G, diversos produtos em ofertas para você levar para casa. Confira. Conjunto 10 potes de plaz de R$19,99 por apenas R$12,99 cada. Balança de cozinha eletrônica 10kg de R$29,99 por apenas R$19,99 cada. Conjunto de mantimento 5 potes quadrados San Remo de R$69,99 por apenas R$49,99 cada. E não para por aí não, viu? Tem também travesseiro sensação de um mande de R$19,99 por apenas R$12,99. Lixeira pedal preta, 13,5 litros San Remo de R$49,99 por apenas R$29,99. Sexto telado retangular azul claro ou branco, 46,5 litros San Remo de R$74,99 por apenas R$49,99. Lembrando que as suas compras você pode dividir em até 12 vezes nos cartões sem juro. É a Loja G, a gigante do seu lar. Bom, de volta com o TVC Agora, o quadro Papo Reto. Estou recebendo o nosso convidado, o presidente da Associação Comercial, Diego Barbosa Gomes, que foi empossado, inclusive, no mês de junho deste ano. Bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Israel. Tudo bem? Isso mesmo. Possamos agora dia 25 de junho, mais ou menos. Diego, vamos falar um pouquinho da história, né? Falar um pouco da história da Associação Comercial. Completa neste ano 97 anos, mas a data que ela foi fundada, ela existe mesmo ou não? É, a gente encontrou nos registros históricos, né? Que ela foi fundada em setembro de 1926. Porém, como naquela época não se existia o registro CNPJ, nós não temos o dia exato. Mas nós temos lá registros que no ano de 1926, quase que com o nosso município, né? Que tem 108 anos, né? Então, nós temos uma diferença aí de pouco mais de 10 anos aí da fundação. Agora, isso é importante a gente falar um pouco da história, né? Porque justamente mostra a importância de ter uma Associação Comercial. Queria que você falasse pra gente qual que é o papel da Associação para o município. Sim. A gente sempre tem dito pro empresário que nosso papel fundamental é fazer essa interlocução entre o empresário e o poder público, né? Porque a Associação, ela não só aqui no município de Três Lagoas, mas assim como todo município, ela tem esse papel fundamental de fazer, levar o interesse da classe privada ao conhecimento do poder público. Porque nós somos a entidade que representa, que luta. Nós tivemos aí recentemente um caso que, né? Um caso não, vamos falar, nós vivemos a situação da pandemia, onde muitos empresários que não faziam parte da associação enxergaram a importância. Porque éramos nós lá, de frente com o poder público, reivindicando situações que o empresário na ponta estava sentindo. Nós vivemos ali um momento diferenciado, um momento, assim, atípico à nossa realidade, onde os empresários muitas vezes estavam impedidos de abrir seus negócios, e aí tinha um reflexo financeiro disso e como que ele interagia, como que ele conseguia falar diretamente com o poder público, através da representatividade da associação comercial. Então, hoje, a gente busca, como entidade, entender e poder ajudar o empresário dentro das suas necessidades e automaticamente buscar também alternativas financeiras, buscar parcerias, convênios, projetos. Nós estamos aí para estartar um projeto onde a associação vai levar consultoria gratuita para o empresário que precisar. Nós estamos fechando parceria com um consultor que é aquele empresário que talvez não tenha oportunidade hoje de ter uma consultoria de gestão. Por uma questão financeira, a associação vai disponibilizar uma carga horária gratuitamente para os associados. Então, o nosso papel é ter essa representação política e econômica, mas também levar produtos e serviços que fortaleçam, que auxiliam, que contribuam para o negócio dos empresários da nossa cidade. E eu não me canso em falar de que um comércio forte, um empresário forte, também é geração de emprego. Afinal de contas, se você tem um comércio forte, cada vez mais novas lojas, né, vem trazer o empreendimento para Três Lagos, gerando, inclusive, mais empregos. Hoje a associação comercial aqui de Três Lagos está com quantos associados? Hoje a associação tem em torno de 320 associados, que a gente considera, Israel, um número baixo. A gente tem buscado trabalhar, a gente tem buscado novos associados, porque o empresário precisa também entender que quanto maior o volume, quanto maior a interatividade dos empresários com a associação, mais a gente vai poder fazer por ele. Porque eu preciso, eu tenho dito lá nessa minha gestão, que eu quero mostrar para o empresário que a associação está de portas abertas. Então, qualquer empresário, qualquer empresa que venha para o município, ou que já esteja aqui instalada e quiser ter informação, trazer sugestões de projetos, de ações, a associação comercial, ela está aberta, de porta aberta para receber esse empresário. E é recebendo ele, ouvindo ele, que eu acredito que a gente vai conseguir fazer ações que sejam relevantes para cada um dentro da sua área, dentro do seu negócio. Agora, Diego, eu me lembro na época da pandemia, que a associação comercial fez, pós-pandemia, na verdade, que a associação comercial fez aí uma renegociação. Reuniu grandes lojas, pequenas lojas e convidou aí o Nadimplente a colocar a sua vida em dia. Sim. Essa é uma das ações que a associação realiza. E o que tem planejado durante agora a sua gestão? Olha, o nosso foco é, como eu disse, levar produtos e serviços que tragam benefício para o empresário. E a gente está articulando para realizar uma ação, possivelmente em janeiro, para fortalecer um pouco o comércio. A gente sabe que é um período de baixa. Então, quando a gente fala em produto e serviço, eu entrego diretamente para o empresário alguma condição que vai beneficiá-lo. Como você bem disse, a negociação. Esse é um projeto em parceria com a Associação de Campo Grande, onde tem participação do Tribunal de Justiça, que o cara consegue convidar o devedor dele para uma renegociação e regularizar. E agora, para o início do ano que vem, a gente está pensando em uma ação de fomento às vendas. A gente sabe que janeiro é um mês mais fraco, todo mundo gastou um pouco mais do que devia, embora venha o décimo terceiro, vem férias, vem rematrícula. Então, a gente está com a programação aí de fazer uma ação para fortalecer o comércio, para fomentar um pouco mais nesse período que é um período de baixa, pós-natal, pós-férias, enfim. Aquela sensação de que faz bastante vendas no dezembro, mas esquece do janeiro, né? Exato. Aí é a hora de entrar com ações realmente que façam aquecer aí. A Associação Comercial, ela faz algumas regras para que o empresário possa ser associado, vamos dizer assim, os empreendedores, pequeno, médio, grande? Não, assim, a gente não tem nenhuma limitação de admissão. Então, qualquer empresário sediado no município, ele tem a porta aberta, ele pode se filiar livremente. Aí nós temos dentro da nossa, da taxa de associação, nós diferenciamos o esporte. Um microempreendedor, às vezes você aí que é microempreendedor, ah, eu vou lá na associação, é caro, é barato, eu posso filiar? Pode, inclusive tem uma taxa de mensalidade menor para esse microempreendedor. As microempresas têm um valor, as indústrias, porque a associação hoje, ela não representa só o comércio, mas sim também a indústria de Três Lagoas. Então, todos eles têm, de acordo com o seu perfil econômico, uma taxação. Que, ó, vou ser sincero, não é muito. Eu acho que, assim, pelo grau de importância e relevância, hoje nós vamos aí de uma taxa de R$50 a R$120 para o cara poder participar e se beneficiar das ações que a associação tem feito e realizado em prol do empresário. A associação tem essa preocupação, é claro, que deve ser regra, né, lei, de ter um comércio forte. Sim. Só que, no entanto, quando a gente se repara, principalmente quem sai às ruas, eu costumo dizer que eu gosto, inclusive, falo para todo mundo, eu, Israel, gosto de favorecer o comerciante aqui em Três Lagoas. Qualquer serviço, qualquer produto que eu preciso comprar, eu dou preferência para Três Lagoas. Em último caso, procuro a internet. Só que quando a gente sai nas ruas, você fala, é, eu prefiro comprar na internet, comprar na internet. Porque hoje a internet, esse comércio, vem fazendo diferença aí, inclusive na carga tributária. A associação comercial também tem essa preocupação, esse olhar de cuidado com este comerciante? Com certeza, Israel. Nós já fizemos uma, nós já fizemos campanhas, né, e assim, isso faz parte do nosso discurso, que é valorize o comércio local, compre no comércio local. Porque, assim, sabemos que a tecnologia, a internet traz uma comodidade, você não sai da sua casa, nós estamos falando aqui de calor, né, o calor que está fazendo, às vezes você fala, pô, compra aqui na minha comodidade. Só que quem está empregando, quem está aplicando recursos, quem está trazendo renda para o nosso município, é aquele empresário que está com a porta dele aberta. Se aquele empresário não enxergar mais viabilidade do negócio dele, são mais duas, três, cinco, ou quantas forem pessoas que estarão desempregadas, buscando novas oportunidades, é recurso que aquele empresário que acreditou no comércio de Três Lagoas, vai deixar de trazer para cá. Então, assim, é importante que o consumidor valorize a empresa local, valorize o empresário que está ali, gerando renda. Às vezes está empregando, se não está empregando alguém da sua família, diretamente, está empregando um vizinho, um amigo, e a coletividade, essa força do comércio, que fortalece o município. Se o município, se a gente não tiver uma riqueza interna, se a gente não circular esse dinheiro, a gente vai sofrer as consequências, maior desemprego, nós vamos ter uma série de fatores que vão acontecendo aí. E o nosso amigo empresário também tem que ter na associação o Porto Seguro, se associando com o direito à cobrança, inclusive, de cursos de capacitação, principalmente daquele que faz a linha de frente com o cliente que é o vendedor, né? Sim, com certeza. Nós temos feito aí vários encontros, treinamentos, a gente tem o Sebrae como um grande parceiro da associação comercial, através do Sebrae, a gente trouxe recentemente o Fred Rocha, que é um grande empresário e já palestrante, vem falando sobre a venda, ele tem livros falando sobre o novo jeito de vender, inclusive essa relação de internet com o comércio local. Agora, no final de outubro, teremos uma outra palestra em parceria com o Sebrae, com o Emerson, palestrante, chamo também, voltado a vendas, a capacitação, a orientação, e auxiliando esse empresário aí hoje, que precisa, né? E às vezes não encontra meios de ajudar, de qualificar o colaborador dele. Muito bem, Diego, obrigado pela sua participação. Diego, que é o presidente da Associação Comercial aqui de Tereza Lagos, que completa 97 anos, por isso o recado para você, meu amigo empresário, procure a Associação Felice, porque um comércio forte é a finança saudável, o dinheiro gira e com certeza bons negócios sairão. Bom, por falar em bons negócios, dinheiro girando, a Mari Verdano tem um recado para vocês. Mari? Isso mesmo, chegou a hora de falar de Vidrobox, que já está aqui em Tras Lagoas desde 1999, te atendendo com muito carinho, profissionalismo, e claro, com produtos que vai deixar a sua casa e a sua empresa ainda mais bonita. Olha só o que você encontra por lá. Vidrobox, há 23 anos realizando sonhos com as melhores soluções, levando qualidade, beleza e estilo para a sua construção. Atendimento personalizado, produtos inteligentes e exclusivos para o seu melhor conforto e segurança. Guarda-corpo em inox ou vidro, esquadrias de alumínio, murcharabe, pele de vidro, box para banheiro, espelhos e muito mais. Rua João Carrato, 1040, Fone 3521-4042. Vidrobox, para quem leva qualidade a sério. Para quem leva qualidade a sério, eu tenho certeza que você leva. Vidrobox, passa lá, tira suas dúvidas, eu tenho certeza que o pessoal vai te atender com muito carinho, vai fazer uma visita aí na sua casa e te indicar os melhores produtos. Vidrobox, Israel Espíndola. Durante a sessão de ontem na Câmara Municipal, o setor de educação no trânsito, do Departamento Municipal de Trânsito, destacou a importância da Semana Nacional do Trânsito e lançou uma campanha voltada para os idosos e deficientes físicos. Para falar sobre a campanha da Semana Nacional do Trânsito, realizada de 18 a 25 de setembro, o diretor de trânsito e sistema viário, Edgar Silva Wegener, a coordenadora de educação no trânsito para o trânsito, Carolina Feliciano, usaram a tribuna livre da Câmara e falaram das ações realizadas em Três Lagoas. O trabalho de trânsito é dinâmico, ele é constante, ele é diário, mas a gente reserva, de forma com legalidade, uma semana para poder ter esse tratamento e essas reflexões voltadas às questões próprias de trânsito. Queremos dizer também que Três Lagoas vem de uma crescente já há anos, se pegar os últimos 15 anos, temos um número expressivo e um crescimento expressivo na frota de veículos, temos também da população ter crescido consideravelmente e que mesmo assim, fazendo esse comparativo, a gente tem algumas reduções consideráveis em mortes de trânsito, onde já foi registrado quase 40 mortes em um ano, e a gente vem reduzindo, a busca é pelo zero, que a gente consiga anular, não ter mais mortes em trânsito em Três Lagoas. É um trabalho muito complicado, muito difícil, mas esse é o trabalho que todos nós do Gabinete de Gestão Integrada de Trânsito, envolvendo o Departamento de Trânsito, todas as forças, buscamos. Durante a sessão, Carol falou das ações realizadas na Semana do Trânsito em Três Lagoas, das blitz e das campanhas educativas que foram realizadas e também aproveitou para lançar a campanha sobre o respeito das vagas destinadas aos idosos e deficientes. Respeito a essa vaga, que essa vaga não é um privilégio, e sim uma necessidade. Essa é a nova campanha que nós, nós da Prefeitura e nós do Gabinete de Gestão Integrada em Trânsito, estamos aí apoiando também. E lembrando que o respeito à vaga, ela é indicada em todos, principalmente ali na região da Féria Central, que é um estacionamento novo, a gente colocou vagas específicas de acordo com a legislação e vamos ampliá-las. Em que pese as inúmeras campanhas educativas, Três Lagoas registra diariamente muitas infrações e acidentes de trânsito. Somente no primeiro semestre deste ano, 667 acidentes foram registrados. Destes, 263 envolveram motocicletas e 387 tiveram vítimas. Segundo estatísticas da Polícia Militar, de janeiro até agosto deste ano, sete pessoas morreram vítimas de acidentes de trânsito em Três Lagoas. Em 2022, oito pessoas perderam a vida no trânsito da cidade. De janeiro a agosto deste ano, 3.957 infrações de trânsito foram registradas em Três Lagoas. Desse total, 3.467 foram notificadas pelos agentes de trânsito e 490 pela Polícia Militar. No mesmo período do ano passado, foram 3.818. Dessas, 3.629 registradas pelos agentes de trânsito e 189 pela Polícia Militar. Carol destaca quais são as infrações mais comuns registradas no trânsito de Três Lagoas. Os mais comuns são da falta do uso do cinto de segurança, da utilização do celular, que muita gente ainda não sabe, né? A lei mudou faz mais ou menos três, quatro anos, né? E mesmo assim, as pessoas costumam andar segurando, manuseando ou utilizando. Mesmo estando desligado, igual está o meu aqui agora, se você estiver segurando ele, já é uma infração de trânsito, né? Dentro do capacete, a gente infelizmente ainda pega bastante condutor motociclista que utiliza assim também e não pode. Então, são essas as infrações mais comuns, né? A falta do uso do cinto de segurança, independentemente do banco da frente ou do banco de trás, todos os ocupantes do carro necessitam utilizar o cinto de segurança, que é para a segurança da pessoa mesmo, né? Ali é um instrumento de vida, então você tem que fazer o uso disso. A gente tem, infelizmente, acontecido muito capotamento aqui na nossa cidade, né? Que vocês também têm dado ênfase. E infelizmente, são pessoas assim, que ou por imprudência ou pela imperícia, estão aí acontecendo, né? Gerando esses sinistros. E se a pessoa estiver utilizando o cinto de segurança, isso já vai reduzir muito o índice de um acidente, de uma estatística fatal, digamos assim. Essas questões do trânsito, a gente já está cansado de falar, né, gente? Está dirigindo, evita utilizar o celular. Quantas pessoas eu vejo na rua, seu Ricardo? Dirigindo e, ó, aqui, ó. Pelo amor de Deus. Uso de cinto de segurança? Francamente. Atenção redobrada. Tem que ter atenção para acontecer isso aí, ó. Acidentes. Francamente, viu? Ó, próximo bloco tem. Ocitem. Pulseira de prata. E a polícia civil prendeu aqui em Três Lagos um estelionatário. É, sabe aqueles golpes que aplicam no telefone? Oi, mãe! Oi, pai! É, a casa caiu para um desses aqui em Três Lagos. Vamos ver o seguinte? Vou tomar uma água e já volto com o Alfredo Neto e o pulseiro de prata. Não sai daí. BBC Agora Vidro Box Há 23 anos realizando sonhos com as melhores soluções. Levando qualidade, beleza e estilo para a sua construção. Atendimento personalizado. Produtos inteligentes e exclusivos para o seu melhor conforto e segurança. Guarda-corpo em inox ou vidro. Esquadrias de alumínio. Muxarabe. Pele de vidro. Box para banheiro. Espelhos e muito mais. Rua João Carrato 1040. Fone 3521-4042. Vidro Box Para quem leva qualidade a sério. Quem ama, cuida. Por isso nós da Farmácia Sete Farmas cuidamos de você. Peça já seu cartão Sete Farmas e tem até cinco dias para pagar. Entregamos em toda a cidade pelo WhatsApp na sua tela. Farmácia Sete Farmas Sinônimo de economia e qualidade. A Verde Flora Floricultura e Paisagismo agora está de cara nova com amplo e moderno espaço, conforto, sofisticação e muitas novidades. São diversas opções de flores, arranjos naturais, vasos decorativos, mudas nativas, frutíferas e ornamentais. Tem também gramas e tudo o que você precisa para o seu jardim e paisagismo. Conheça a nova Verde Flora Avenida Clodoaldo Garcia dois mil e sessenta e três. Telefone é o meia sete vinte e um zero quatro quatorze nove quatro. Venha conferir. No supermercado Bom Vizinho, o atendimento é rápido, eficiente e os produtos e serviços são de qualidade comprovada. Aqui você encontra variedade de produtos, preços justos e claro, ofertas diárias, carnes, frutas, legumes e verduras fresquinhos com um ambiente agradável de compra. Loja um, Rua Yamaguchi Canquite, mil quinhentos e cinquenta e sete no São João. Loja dois, Rua Coronel Cacil do Arantes, oitocentos e setenta e cinco no Paranapungá. E loja três, na Avenida Filinto Miller, mil quatrocentos e vinte e sete Interlagos. Para adquirir o MSCAP, você ajuda o Hospital de Amor de Campo Grande. Ei, você conhece o MSCAP? O MSCAP é regional, por isso mais fácil de ganhar. E você conhece os ganhadores. O MSCAP é o único que você compra no seu bairro e ajuda o Hospital de Amor de Campo Grande. Esse você conhece, esse você confia. Nesse domingo tem, no primeiro e segundo, sorteios dez mil em cada. No terceiro, uma moto ronda. No Super Giro, quarenta prêmios de mil reais. E no quarto sorteio, um Fastback. MSCAP, ajude e concorra. Agora tá na hora, o TVC agora. Tá na hora, no Pulseira de Prata. Pulseira de Prata. Muito bem, senhoras e senhores, de volta com o TVC agora. no quadro Pulseira de Prata, as ocorrências policiais das últimas 24 horas. E por falar nas últimas 24 horas, um homem de 37 anos de idade, suspeito de integrar uma associação criminosa que pratica estelionatos. Se você não entende o que é estelionatos, é golpe. 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 Tem gente que adora cair em golpe, né? Tem gente que pede pra cair em golpe. Você quer ver? Colocar. Televisor de 50 polegadas, estou vendendo, por 350 reais. Ai, a pessoa fica louca. Meu Deus, eu quero cair nesse golpe, eu vou cair nesse golpe. Pum. Me dê, babá. Cai no golpe. Do Pix. Deposite... Não, você está querendo muito. Deposite 100 e ganhe mil. Ai, meu Deus. E aí ela fica doida. Eu vou ganhar mil reais. Já pensou? Pum. Cai no golpe. Como você gosta de cair em golpe? Pra acreditar, gente, nem dos maiores economistas, dos mais renomados, que estudaram nas melhores universidades, que trabalham nas bolsas de valores, não existe. Não existe aplicação tão rápida como essa. É golpe. Padre Quevedo já dizia No Existe. No Existe. Para de cair nessa. Vamos lá com o Alfredo Neto pra contar pra nós aí dessa ação policial. Bom dia, Alfredo Neto. Olá, bom dia, Israel. Mais fácil do que isso é só vender plano pra ficar rico em 24 horas. Esses golpes vêm se proliferando entre as lagoas. Um homem foi preso por participar dessa quadrilha que agia em dois estados, inclusive em Goiás, aonde era a central telefônica do crime. Crimeense que é praticado por uma central telefônica que eles clonam os dados da vítima, liga pra vítima, começam a passar a lábia que a vítima teve o cartão clonado, a conta está hackeada e precisa de passar as informações para que aquele funcionário do banco possa cancelar uma compra ou refazer o serviço para que ele não tenha o dinheiro perdido. A vítima acaba acreditando, passa os dados pra esse funcionário, falso funcionário que fez a ligação e de lá a quadrilha faz o limpa na conta. Translagoenses que foi preso, a polícia trabalha investigando pra ver se tem vítimas locais, mas o forte deles era agir nacionalmente. Inclusive, uma das vítimas perdeu mais de 18 mil reais só numa tacada que os criminosos deram no golpe. O delegado Ricardo Cavanha do SIG procedeu pela prisão desse estelionatário aqui em Translagoas e conversou com a nossa equipe pra informar um pouquinho de como foi a investigação e a prisão desse suspeito. Vamos acompanhar. Essa operação Falere é uma investigação desenvolvida pela Polícia Civil do Estado de Goiás que foi deflagrada no início da manhã de hoje em quatro estados da federação. Estado de Goiás, Estado de Santa Catarina, Estado de São Paulo e no Estado de Mato Grosso do Sul. Aqui no Estado de Mato Grosso do Sul havia um mandado de prisão a ser cumprido que era desse indivíduo que é natural aqui de Três Lagoas e mora aqui em Três Lagoas. Durante essa operação foram 20 mandados de prisão, 16 mandados de busca e apreensão e cerca de 280 conta-correntes bancárias que foram bloqueadas em razão desses golpes que essa associação criminosa vinha aplicando segundo apurado na investigação desde abril do mês de abril do ano de 2022. Com esse suspeito hoje foi preso algum material com ele? Nós tínhamos um mandado de prisão contra ele não foi encontrado nada de lícito com ele porém aí os valores ainda não foram divulgados até para não prejudicar as investigações mas durante a operação foi uma somatória em dinheiro bastante valiosa que foi apreendida na data de hoje. Agora o modo dos operantes que é novo no setor do estelionato por meio da comunicação do telefone Sim é um golpe que a gente tem visto que tem aumentado a cada dia que é aquele golpe chamado de central telefônica bancária os golpistas entram em contato com as vítimas geralmente idosos se identificam como de um banco que a pessoa teria uma conta corrente e ali faz um alerta que teriam utilizado o cartão bancário ou teriam feito ato transferências e aí solicita dados cadastrais sobre a conta corrente e a pessoa acreditando ali que se trata realmente da agência em que tem a conta corrente acaba fornecendo esses dados ou em alguma das vezes acaba entregando os cartões para pessoas que se identificam também como funcionários do banco vão até a casa da pessoa e retiram os cartões de crédito ou mesmo os cartões bancários e aí faz o mau uso o uso indevido o uso ilícito desses cartões Infelizmente tem sido recorrente esses golpes praticados por esses estelionatários vítimas que diariamente procuram as delegacias entre as lagoas já houve vítimas que procurou as delegacias seja a primeira a segunda ou a terceira para registrar os boletins de ocorrências por conta desse tipo de golpe e fica a orientação banco liga para cobrar para cobrar liga mas para esse tipo de serviço dificilmente então qualquer dúvida procure a sua agência bancária não vai passando as informações pelo celular procure a agência converse diretamente com o trabalhador entre dentro da agência peça para falar com o gerente ou com algum colaborador que esteja dentro da agência evite conversar com qualquer pessoa do lado de fora por desconfiança prefira perder um tempo entrar na agência conversar com esse colaborador do que perder suado dinheiro que você tem na conta agora fica para a polícia civil levantar o número de vítimas que esta quadrilha fez em todo o Brasil e tentar colocar fim já que esta quadrilha 20 mandados de prisão foram cumpridos mas com certeza muito mais tem integrantes espalhados pelo Brasil ou afora Israel tá certo Alfredo você segura aí Alfredo que eu vou dar um recado e já já te chamo aí para a gente falar mais de ocorrências policiais porque na verdade eu não né a Mari Verdam vem aí com um recado de aniversário é e também no mês que vem é o dia das crianças então fica ligado Mari olha Israel tem muita coisa para falar sobre lojas de aniversário promoção da quinzena do cliente tem também dia das crianças que está chegando Halloween tem muita coisa para falar da loja G inclusive eu queria até te perguntar o que você está precisando aí na sua casa é utensílio para a sua cozinha é artigos de decoração que você vai fazer um aniversário aí na sua casa é acessórios para o seu pet lá na loja G você encontra tudo e olha você pode comprar tudo você pode comprar a loja inteira porque lá você divide as suas compras em até 12 12 vezes nos cartões sem juros 12 vezes nos cartões sem juros só na loja G que fica aqui em Três Lagoas na rua Munir Tomé 451 no centrão de Três Lagoas passa lá que você vai encontrar tudo isso ó dia das crianças está chegando e a loja está repleta de brinquedos passa lá e veja leve seu pequeno porque ele vai escolher e olha o preço está de levar para casa Israel Espíndola muito bem dona Mari loja G voltamos novamente para as ruas de Três Lagoas com Alfredo Neto e mais ocorrências policiais o Alfredo agora a gente destaca aí crimes envolvendo menores de idade é tivemos uma menor Israel que está em medida sócio-educativa acabou fazendo danos contra a UNEI a polícia precisou ser chamada e esta menor precisou ter a atenção chamada por conta dos atos de vandalismos e posteriormente levada para a DEPAC aonde acabou sendo autuada novamente representado contra ela por conta do ato de vandalismo destruiu a enfermaria da UNEI aonde ela estava cumprindo medida sócio-educativa aonde ela estava e depois de um surto acabou causando vários problemas um tumulto danos e acabou sendo levada e tivemos também Israel estupro estupro de vulnerável Israel país estupro de vulnerável quero chamar sua atenção como é recorrente como nos causa uma comoção do caso como esse envolvendo um marmanjo com certeza Alfredo alguém bem próximo da família muito próximo Israel muito próximo colega de trabalho da irmã da vítima vítima essa mãe perdão mãe da vítima a mãe da vítima estava no trabalho na tarde de ontem quando recebeu uma ligação de vizinhos dizendo que um homem em uma moto vermelha teria parado na frente da casa dela entrado no local e fechado o portão a mulher preocupada com o que era teria ligado para o chefe informando o que teria acontecido e pedido para que uma polícia fosse enviada até a casa dela a mulher ligou para a irmã a filha perdão que tem 43 anos e que tem problemas cognitivos problemas mentais e perguntou o que estaria acontecendo a mesma disse que não e que estaria sozinha mas no tom de voz nervoso o que chamou a atenção dessa mulher que foi até a casa e ao chegar no imóvel encontrou uma camiseta masculina e um capacete de moto sobre o sofá na sala o que chamou a atenção da mulher que foi até o fundo e viu o colega de trabalho tentando pular o muro o homem de 46 anos foi questionado o que estaria fazendo lá o mesmo não soube conversar não soube dar a resposta correta até que a polícia militar chegou e em conversa ali a mulher de 43 anos que tem problemas e é cuidada pela própria mãe ali que mantém a tutela dela que tem atenção sobre ela por conta dela ter problemas mentais acabou relatando que o homem teria chegado lá e feito maldade ambos foram levados para a delegacia aonde o homem de 46 anos foi autuado em flagrante pelo crime de abuso sexual de vulnerável a mulher de 43 anos vítima desse abuso sexual foi levada para o Instituto de Medicina e Odontologia Legal aonde passou por exame de corpo e delito e posteriormente foi levada para a UPA a unidade de pronto atendimento aonde ela passou por exames médicos e recebeu medicamentos para prevenção de doenças sexualmente transmissíveis e também medicamentos contraceptíveis para evitar uma possível gravidez o caso foi recebido na primeira delegacia de polícia civil mas será investigado pela DAN delegacia de atendimento a mulher e seguirá em segredo de justiça para que a vítima seja preservada Israel meu Deus do céu Alfredo obrigado pela sua participação uma ótima tarde de trabalho a gente se vê amanhã gente do céu que situação que coisa difícil de entender difícil de aceitar pessoa com problemas mentais o calhorda ainda queria abusar dessa mulher e por falar índice de violência sexual contra meninas e crianças e adolescentes em Três Lagoas está preocupante viu o repórter Emerson William fez um levantamento do crescimento de casos neste ano em comparação ao ano passado confira na reportagem eu sempre fui ensinado a nunca ficar perto de adulto quando fica conversando isso foi meu avô que me ensinou e eu sempre ia para ele desistir dois anos e ele ia atrás de mim ele tampava minha boca e passava a mão em mim aos oito anos de idade Amanda foi violentada sexualmente pela primeira vez os abusos aconteciam geralmente aos finais de semana dentro de casa onde morava com a avó Amanda é o nome fictício que ela preferiu ser chamada para não se expor mas infelizmente ela faz parte da lista de milhares de vítimas que são violentadas diariamente no Brasil durante a infância e a adolescência em muitos casos quem é violentada sente medo e vergonha e evita falar sobre o assunto assim deixa também de denunciar eu contei só para uma tia minha só que eu sempre falo para ninguém culpar do meu pai nem para ninguém eu sempre tive culpa eu fiquei achando que eu estava provocando dados do ministério da saúde apontam que nos casos de vítimas de abuso sexual de 0 a 9 anos de idade 68% dos responsáveis são familiares entre 10 a 19 anos o número corresponde a 58% dos casos pais tios irmãos primos avôs padrastos amigos e até mesmo líderes religiosos são os mais apontados entre os agressores no caso de Amanda foi o tio quem cometeu o crime eu sinto vergonha e eu ainda sinto medo 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 todo medo chega pertinho de novo entre janeiro e agosto de 2023 64 meninas menores de idade sofreram abuso sexual em três lagoas esse número já ultrapassa o do ano anterior no qual foram registrados 62 casos no total a delegacia especializada no atendimento a mulher é a responsável por receber e apurar as denúncias sobre este tipo de violência em três lagoas a maior quantidade de registros ocorre com meninas de até 10 anos como aponta a delegada Letícia Mouros o mês que a gente teve menos denúncia é uma por semana e a faixa etária que mais tem sofrido a incidência é até os 10 anos de idade entre 8 e 10 anos de idade mas é importante lembrar até nesse momento que abaixo dos 14 anos qualquer ato sexual é considerado estupro e é crime o estatuto da criança e do adolescente no artigo de número 241 prevê pena de até 3 anos e multa para quem aliciar assediar instigar ou constranger menores de idade já o Código Penal pune em até 5 anos de prisão a quem induzir a vítima ao prazer sexual a pena é mais grave para quem comete estupro de vulnerável ou seja para quem comete atos sexuais com menores de idade variando a pena entre 8 a 30 anos se resultar em morte além da delegacia especializada o Conselho Tutelar também é um dos principais responsáveis em atender casos que envolvem crianças e adolescentes as vítimas são acolhidas pelos conselheiros e encaminhadas para atendimento imediato e ficam guardadas sob proteção judicial a criança ou adolescente que está passando por uma situação de violência geralmente apresenta sinais que podem auxiliar na hora de identificar o problema como orienta a psicóloga Cláudia Moreira Muitas vezes passam batidos os sinais apesar de que são muito fortes por exemplo mudança de comportamento repentino a criança começa a ficar ou muito reclusa ou agressiva ou muito agitada um comportamento inadequado um comportamento sexualmente explícito inadequado para a idade são alguns sinais lesões inexplicáveis no corpo como arranhões manchas arrocheadas sinais medos excessivos medos de pessoas específicas ou de lugares específicos desempenho escolar baixo começa a ter baixo desempenho escolar muda o comportamento e o desempenho na escola então assim são alguns dos sinais que a criança pode apresentar quando ela está sendo abusada a violência gera traumas que podem durar por anos ocasionando problemas pessoais e de relacionamento a falta de confiança autoestima o medo excessivo e até distúrbios alimentares são fatores que podem resultar da exploração sexual vivida no período de crescimento a psicóloga também explica que há formas de prevenção que podem ser trabalhadas desde a base quando a gente fala educação em sexualidade em criança e adolescente existe muita resistência entre os pais entre a sociedade em geral para que a gente trabalhe com essa educação em sexualidade com criança e adolescente por quê? porque eles não entendem a importância de educar e conscientizar nossas crianças de que elas têm o direito de se sentirem seguras de serem respeitadas elas têm o direito de falar não quando elas estão se sentindo desconfortáveis de ter alguma brincadeira os canais de denúncia para quem está sofrendo violência sexual ou conhece alguém que está sofrendo dessa violência são 180 para ligar no Disque Denúncia que também pode ser feita de forma anônima Ligue 3521 9056 para a Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher Para acionar o Conselho Tutelar Ligue 3929 1812 Denuncie Tem que ser feita a denúncia Não tem outra saída Denuncie Vamos dar uma pausa nas ocorrências policiais Pesado hoje, né? É, vamos falar de coisa boa? Vamos Porque o nosso WhatsApp é para você participar Exato Você e do outro lado 3509 7500 Além de promoção você também pode participar aqui conosco Exato E nós temos vídeo, Dona Mari Nós temos vídeo É Roda pra gente Boa tarde Pessoal da TVC E eu estou fazendo 22 anos Eu quero Forçar Da rádio Da banda FM Da cultura FM Dá para vender Eu estou fazendo 22 anos Muito obrigado Muito obrigado Por apoio Seu nome? Meu nome é Juliano Oi Juliano Um abraço pra você Feliz aniversário Foi ontem Aniversário do Juliano Foi ontem? Brincadeira, hein Juliano? Cadê a localização? Não mandou um convite pra gente Tudo de bom Parabéns Juliano 22 anos 22 anos Comemorou aí Felicidade Saúde Ó E continue nos acompanhando Quem já assiste o TVC Escuta Ouve a A banda FM A cultura A cultura O RCN Notícias Que não perde um Obrigado Olha que coincidência Que está fazendo A mesma idade que a minha 22 anos O que? De empresa? Só cinco? Não De empresa Estou fazendo cinco Esse mês Inclusive Tá bom Valeu Juliano Um abraço Olha aquele Ó Aqui sim É disso que eu estou falando Edemir Foi sorteado ontem Ele participou comentando No Facebook Ganhou 50 reais E ontem mesmo Já passou Lá no grupo RCN Na sede de iniciativa E já Ó Sacou Um cinquentão Certíssimo Parabéns Edemir Faça um bom uso Cinquentão já Não é aqui Israel Como disse Fernando Moraes 50 reais e mais do que eu tenho no bolso Estou rica 50 reais Cinquentão Hoje você achar 2 reais na rua Já estou rica Entendeu? Muito bem Daqui a pouco Nós vamos chamar o pessoal do Facebook Tá bom? Tá bom A gente passa por lá É no próximo bloco Tem TVC na rua Não sai daí não É já já Você quer dar uma cara nova para o seu ambiente, residência ou trabalho? Então você precisa conhecer o Mundo das Tintas As melhores marcas Atendimento personalizado Referência em qualidade e preço Só no Mundo das Tintas Não perca tempo Venha para o Mundo das Tintas Avenida Rosário Congro 2543 Mundo das Tintas Mundo das Tintas O nome forte em tintas Ligue Faça seu orçamento 35220498 Ou WhatsApp 999772557 Quinzena do cliente é na onde? É aqui na Loja G Diversos produtos em ofertas para você levar para casa Confira Conjunto 10 potes de plaz de R$19,99 por apenas R$12,99 cada Balança de cozinha eletrônica 10 kg de R$29,99 por apenas R$19,99 cada Conjunto de mantimento 5 potes quadrados San Remo de R$69,99 por apenas R$49,99 cada E não para por aí não, viu? Tem também travesseiro sensação de um mande de R$19,99 por apenas R$12,99 Lixeira pedal preta 13,5 litros San Remo de R$49,99 por apenas R$29,99 Sexto telado retangular azul claro ou branco 46,5 litros San Remo de R$74,99 por apenas R$49,99 Lembrando que as suas compras você pode dividir em até 12 vezes nos cartões sem juro É a Loja G, a gigante do seu lar Vidro Box Há 23 anos realizando sonhos com as melhores soluções Levando qualidade, beleza e estilo para a sua construção Atendimento personalizado Produtos inteligentes e exclusivos para o seu melhor conforto e segurança Guarda-corpo em inox ou vidro Esquadrias de alumínio Muxarabe Pele de vidro Box para banheiro Espelhos e muito mais Rua João Carrato 1040 Fone 3521 4042 Vidro Box Para quem leva qualidade a sério Ao adquirir o MSCAP você ajuda o Hospital de Amor de Campo Grande Ei, você conhece o MSCAP? O MSCAP é regional, por isso mais fácil de ganhar E você conhece os ganhadores O MSCAP é o único que você compra no seu bairro E ajuda o Hospital de Amor de Campo Grande Esse você conhece, esse você confia Nesse domingo tem, no primeiro e segundo sorteios, 10 mil em cada No terceiro, uma moto ronda No Super Giro, 40 prêmios de mil reais E no quarto sorteio, um Fastback MSCAP, ajude e concorra Quem ama, cuida Por isso nós da Farmácia Sete Farmas Cuidamos de você Peça já seu cartão Sete Farmas E tem até cinco dias pra pagar Entregamos em toda a cidade Pelo WhatsApp na sua tela Farmácia Sete Farmas Sinônimo de economia e qualidade Agora tá na hora Do TVC agora Tá na hora do TVC na rua Muito bem TVC na rua é o quadro onde você faz a reclamação dos problemas que está enfrentando Não é? O pessoal tá enfrentando aí a falta de água Falta de energia E esse calorão Ai Complica Só que hoje Nós recebemos Essa imagem aqui Coloque Muito bem Enche a tela Lixo Ora Israel Mas o que está acontecendo? É uma lixeira E o lixo tá aí? Será? O asfalto também? Será o mato ali no cantinho? Não O que será que está acontecendo? A Silvia Queiroz A Silvia Queiroz Neves Ela mora no bairro Santa Luzia E ela nos mandou essa imagem Essa fotografia Alegando que A coleta do lixo Não passa na rua dela Desde segunda-feira E ela ainda ressaltou Que foi anunciado Que iria passar hoje Agora Silvia Será que já passou? Manda um WhatsApp Para nós aí Será que já passou? Meio dia e 27 Por a hora que ela mandou A foto hoje pela manhã Do lixo lá Não tinha ainda Passado para ser coletado É claro Silvia Que nós entramos em contato Com a prefeitura Para saber o porquê Que o lixo Está ainda aí Na lixeira Desde segunda-feira E não é um problema Só da rua dela Todo o bairro Santa Luzia Está sem a coleta do lixo Desde segunda-feira E a Secretaria Municipal do Meio Ambiente Agro Negócio A SEMEA Informou que devido ao calor Que atinge Três Lagos Que desde o início Dessa semana A coleta do lixo Teve o seu horário Alterado Para salvar Para guardar Bem-estar dos coletores É claro Foi anunciado aqui também Que haveria Até porque Ninguém merece trabalhar Com uma lua Que está fazendo lá fora E de acordo Com a diretora do Meio Ambiente A Maísa Costa Desde segunda-feira Os caminhões Saem do galpão Às 5 horas da manhã Para que a coleta do lixo Possa ser finalizado Mais cedo Antes do horário De maior intensidade Do sol Para que o serviço Continue sendo realizado Da melhor forma possível A SEMEA Pede o apoio da população Durante esse período Coloque os resíduos Na noite anterior Ou antes das 5 da manhã E é importante destacar Que a alteração do horário Vale somente Para a coleta Diurna A rota da coleta Também Não será alterada Não foi alterada E mais informações As pessoas podem ligar No telefone 3524-8350 Ou 99182-3258 Vamos repetir? 3524-8350 Ou 99182-3258 Houve essa alteração Apenas no horário Tá pessoal? A rota Continua a mesma Muito bem Tá aí Silvia Nós pedimos Né? Pra que A Financial Pudesse nos dar uma resposta E também A prefeitura E eles informaram Que está sendo feita a coleta Normalmente Muito bem Agora A dona Mari Vem com um recadinho Especial Pra você Gente Após o almoço Né? Dá aquela vontade De comer um docinho Eu não almocei ainda Mas já quero comer Porque se trata De Camila Congro Confeitaria Lá você Vai saborear Incomparáveis doces Bolos e tortas Que transformam Essas delícias Em prazeres Do seu dia a dia Camila Congro Confeitaria Fica na rua João Silva Número 293 E atende também Pelo WhatsApp Anota aí 999325780 Você pode fazer Os seus pedidos De doces Bolos Tortas Para aniversários Ou ocasiões especiais Celebre com sabor A sua reunião Em família E com seus amigos Camila Congro A confeitaria Onde você vai encontrar Os prazeres E delícias Da boa mesa Israel Espíndola Muito bem Dona Mari Verdam Hoje pela manhã Durante o programa RCN Notícias O prefeito Ângelo Guerreiro Falou da polêmica Gerada Sobre o empréstimo No valor de 120 milhões Vamos conferir Em obras Todos querem melhoria E na verdade Alguns Na verdade Utilizam Na parte Política A gente nem sabe O que é Que está falando Primeiramente É um projeto Autorizativo A Câmara Não empresta A Câmara Não tem dinheiro Para emprestar Para o Executivo Autorizativo Da mesma forma Onde nós estamos Hoje Com essa galeria Com essa macro Com essa macro Drenagem Onde nós fizemos O empréstimo Do avançar Cidade De 50 milhões De reais Então por conta Diz que hoje É possível Nós estarmos Aqui assinando Uma ordem De serviço De pavimentação De pavimentação Que não tem Nada a ver Com o empréstimo De 50 mil reais Então não cabe Somente nós Fazermos a galeria E sermos Irresponsáveis A galeria Ela suriar Com terra Então nós Precisamos Buscarmos Recursos E até o então Essa questão Dessas polêmicas Que não são todos Nós temos aí Uma maioria De vereadores Que realmente Pensam E querem o bem estar De todos E querem uma cidade Que realmente Ela vem ser produtiva E ela sediar Ainda mais investidores Uma cidade Com a sua Infraestrutura Adequada Ela atrai Investidores Para a cidade Tem alguns Que lamentavelmente Tem a cabeça Como se fosse De um pardal Essa é a grande verdade Eu falo Sem medo De errar Entendeu E outra questão Quando nós Estamos aqui Nos referindo A um empréstimo Tem muitos bairros Aí nós Temos quilômetros E quilômetros Ainda Para pavimentar Né E com isso A municipalidade Hoje Ela está Na categoria A Por conta Do que? Por conta Que tem Administração Que nem A capital Do estado Ela tem A categoria A Para poder Fazer um financiamento De 30 mil reais E com A realidade Que nós Temos que Dizermos Que o empréstimo Do banco CAF Que era Para realizar A grande obra Da Jari Da Jari Mercante Eu abortei Ela E eu consegui Com mérito Político Ver se Algum Desses Vereadores Que critica Que é oposição Pergunta Para eles Quanto Que eles Trouxeram Para Três Lagoas Até hoje De emenda Parlamentar De 3 anos De trabalho Nada Essa é a Grande verdade Então Eu fico Indignado Eu fico Indignado E eu estou Aqui De certo Ele está achando Que eu vou Encerrar o mandato Vou levar Os 120 milhão No bolso Me poupe Me dá licença A população Merece Respeito E com isso Nós estamos Aqui com muita Lealdade Com muita Seriedade Entendeu Respeito Qualquer Quem quer que seja Faça oposição Mas oposição Inteligente Né O mesmo Que está se referindo Já se colocou O seu nome Para candata Prefeito Que venha Que faça Projeto Que leva Para a população Mas não impede O desenvolvimento Da cidade E outra coisa Ana Esse dinheiro A partir do momento Que ele for aprovado Diga-se de passagem Talvez ele vai ficar Para o futuro Gestor Para desenvolver Essas obras Eu não quero Que Três Lagoas Tenham um retrocesso Da mesma forma Que eu peguei Em 2017 Que não tinha Projeto Não tinha obra Em andamento Em lugar nenhum Eu fiquei Foi dois anos E meio Patinando Para poder Reerguer O município De Três Lagoas Que não tinha Nem patrol Nem maquinário Não tinha nada Hoje vai ficar Com tudo isso Pronto E um pouco mais É isso É isso Para essas Cabeças pequenas Que não pensam Na população Mas muitos desses Já tem o asfalto Na frente da casa Já tem a drenagem Já tem a rede de esgoto Está confortável E os outros É essa Se é essa resposta Que você quer Está aí Pronto 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 Está dito Vince Vem aqui É isso É isso Você já sabe De desenho É Não precisa Já sabe Está dito Isso aí E um tchê-tchê-tchê É contigo Um tchê-tchê-tchê Vamos de participação Do povo Que vota O povo Que elege O prefeito Né E os vereadores Dessa cidade Onde? No Facebook Vamos lá Olha Muita gente comentando Aqui Luciano Baltazar Bom dia Israel Bom dia Bom dia Bom dia Luciano Uma ótima quarta-feira Para você O Davi Rodrigues Bom dia gente Bom dia Davi Para você também Silvio Gobet Bom dia Israel e Mari Que Deus abençoe Sempre vocês Amém Silvio Muito obrigada Bom dia Olha eu aí Israel Espinho Um abraço Para você Essa sua fã Um beijo também Viu? A Thaís Laranja Também Bom dia Estamos sem energia No Nova Três Lagoas Há uma hora Será que já voltou Energia por lá? Olha aí Eita Thaís Tá complicado Luciano Gomes De Brito Bom dia Abençoado Para Mari Israel Espíndola Nossos apresentadores Do TVC De Três Lagoas Jardim Eldorado Luciano Gomes De Brito Lu Beijo Para você Obrigada pelo carinho E pela sua audiência Tá bom? Jardim Eldorado também Jardim Eldorado também Todos os moradores Maria Aparecida Rosa Boa tarde Voltou o Israel Aí sim Mari Voltou ontem Ligado Uns 440 Cleide Silva Silva ou Ribamar Leite Também Lá de Macapá Acompanhando a gente A Cleide Um abraço para você Liane Leite Boa tarde Edenir Júnior Oi Edenir Edenir É o ganhador de 50? É ele Arrasou Um abraço para você Edenir Obrigada por participar Por nos assistir Acompanhar aí o TVC agora Que mais? Eu Obrigado Obrigado Grupo RCN TVC Beijo para você Para sua família Muito obrigada Gelinda Tosta Bom dia Israel e Mari Bom dia Dona Gelinda Estou sentindo um cheiro de almoço Já foi já minha filha Esse horário já foi Já foi para você A louça já está lavada Já está guardadinha A cozinha é fechada Não vem com essa conversinha É verdade Um beijo para a senhora Que acompanha a gente Sempre aí da sua cozinha Se extindo Se extindo Ó Está aqui do J.P. News J.P. News também Jaqueline Lopes Paz Bom dia Israel Bom dia Mari Quartou de que calorão Que calor né menina Demais Nossa está insuportável Leila Silva Bom dia a todos O Fabiano Boa tarde Boa tarde Boa tarde Fabiano O que mais? O que mais? Apenas Um beijo Acabou 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 Muito obrigada Muito obrigada Pare Você ouviu Pare duas vezes Vamos só apresentar Não canta não Não? Não Nem um pouquinho? Não Olha que você está desperdiçando um talento E quando eu fizer a minha turnê pelo mundo Eu vou Não vai Não vai Porque eu vou lembrar de quando você mandou eu calar Não Você vai fazer seu talento com humor né Inclusive eu já começo a minha turnê já Próximo final de semana No Arapuá Ó Um abraço a todos os moradores do Arapuá Você está pensando que é qualquer um que vai no Arapuá Esses dias meu filho tinha Munhoz e Mariano lá Por isso que eu estarei lá Entendi Acabou Acabou Eu acho que dá certo Tá bom Aí ó Não sou eu que estou dizendo Você gosta né Mariano Eu? Você gosta Longe de mim Tudo que se refere a desgaceira na minha vida Você gosta Longe amigo Se está pegando fogo você vai lá e joga água? Não Você vai lá e joga azeite Azeite? Você está caro hein Ó Não tudo bem Está tudo tranquilo Tudo certo Caro você é azeite Desculpa aí né gente Não Quem somos nós para falar alguma coisa Eu publico aqui de casa Pessoal de casa A gente está com você amigo Te apoiando Entendeu? A gente vai ter uma reunião já já Não saia daí Porque o TVC agora ainda não acabou Não Voltamos já 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 O TVC agora Mais e no quarto sorteio Um Fastback MSCAP Ajude e concorra Eu procurei a Vanja para a gente ver locação Eu pensava no imóvel Eu precisava de um imóvel Para a locação Para aumentar a minha clínica E a minha intenção inicial era a locação O que ela trouxe foi uma possibilidade de algo que coube no meu orçamento Ela fez com que isso ficasse Se tornasse possível E aí aquilo que seria aluguel Virou algo próprio Para a clínica O primeiro símbolo né O cuidado com o que é a clínica Você fez algo se tornar Mais do que real Vidrobox Há 23 anos realizando sonhos com as melhores soluções Levando qualidade, beleza e estilo para a sua construção Atendimento personalizado Produtos inteligentes e exclusivos para o seu melhor conforto e segurança Guarda corpo em inox ou vidro Esquadrias de alumínio Muxarabe Pele de vidro Box para banheiro Espelhos e muito mais Rua João Carrato 1040 Fone 3521 4042 Vidrobox Para quem leva a qualidade a sério E aí como estão as contas? Eu não estou aguentando Paga meu maleto Está de boa? Tudo em dia? Eu estou cheio de contas O Grupo RCN vai pagar os seus boletos Serão sorteios de cem, duzentos, trezentos, quinhentos reais Todo dia tem sorteio Para participar fácil das empresas participantes E preenche o seu cupom virtual Grupo RCN Paga meu boleto Atenção para as empresas parceiras Posto para ti RKM Máquinas Cassiplast Pizzaria da Mama RWR Multimarcas Espaço VIP Óticas Elite Quitutes da Tene Marquinhos Auto Center Telas Concordia Panorama Materiais de Construção Comunhão Salgados Ah, tem sorteio também para você que acompanha a gente na Band FM Cultura FM e TVC HD Fique ligado nas senhas e faça sua inscrição Mais uma promoção para fazer a diferença na sua vida O RCN Juntos A gente faz a diferença TBC Agora Estamos de volta De volta com o TVC Agora Ó Ó Calma Calma Antes da gente dar tchau Tchau Eu quero mandar um abraço e um beijo para duas pessoas muito especiais A primeira é a dona Fernanda Miata Que está lá assistindo a gente Um beijo, Fer E a segunda é o João Que está só ouvindo o pai dele aqui trabalhar e fazer bagunça Beijo Beijo para vocês Obrigada, viu? E sendo assim Obrigado pela audiência Obrigado pela companhia Para você que está nos assistindo na reprise Muito bom estar com você no início de noite Tenha uma noite maravilhosa Desta quarta-feira Para você que está aqui ao vivo Obrigado Amanhã é quinta-feira Tem tudo de novo A partir das 11 horas Na sua TVC HD E também na Cultura FM Isso mesmo Para você que comentou lá na nossa live Muito obrigada também Amanhã estaremos aqui de volta Ó Beijo Tchau Tchau Apoio lojas de A gigante do seu lar MSCAP Acompanhe os sorteios ao vivo Na sua TVC HD Vão Janelo Aqui os seus sonhos ganham um novo lar Mundo das Tintas O nome forte em tintas E Sete Farma Sinônimo de economia e qualidade O TBC agora E a única devida O TBC agora No TBC agora O TBC agora O TBC agora O TBC agora